Levando-se acima das necessidades sexuais animais. Eles criam uma segunda natureza em comum, em que as próprias forças e combustíveis inferiores passam a alimentar propósitos elevados. Enfraquecem o instinto, reduzem a exigência animal da carne e aliviam a insatisfação erótica. A angústia sexual, que é responsável pela multiplicidade de aspectos patológicos, neuróticos e emotivamente enfermiços, também não logra soluções mediante comprimidos, injeções ortizanas de qualquer espécie, da mesma forma que a fusão erótica não acomoda o psiquismo humano. A solução deve ser de ordem espiritual, através da sublimação de energias animais, que depois de domesticadas são aplicadas em atividades superiores. O mesmo fluido sexual que alimenta as relações genésicas e o processo procreativo no campo físico, quando represado e depois sublimado para uma condição espiritual superior, desencadeia poderoso energismo que então supra os gastos mais avançados da mente. Os antigos iniciados aprendiam a controlar e distribuir o fluido sexual de modo a vitalizar poderosamente o cérebro, atuando habilmente através dos chakras, ou centros de forças etéricos da contraparte física conhecida por duplo etérico. Sob tal processo oculto, mas de resultados positivos, eles alcançavam a condição de homens incomuns e depositários de poderes extraterrenos, cujos conhecimentos jamais transpunham o silêncio ao gusto dos templos iniciáticos, pois eram proibidos num mundo profano dominado pelo mais estúpido dos fanatismos religiosos. Nota, sabe-se que através da Kriya Yoga, o discípulo aprende a mobilizar o seu fluido sexual de modo a fazê-lo subir pelo imo da medula espinhal, até atingir o cerebelo, o córtex cerebral, a região do tálano e hipotálamo na circunviziança da glândula hipófise, numa espécie de lavagem energética a todas as células da massa cinzenta. Então, sob a ação fulgurante do chakra coronário, o centro de união divina do homem e o mundo espiritual, o fluido sexual é purificado e o residual ou escória regressa à região inferior do chakra kundalíneo, através da região exterior da medula, onde é reativado para as funções tradicionais. Sob tal influxo, que pode ser repetido muitas vezes, o homem retempera o seu magnífico centro de comando psicofísico, que é o cérebro, passando a atuar em nível superior, graças à sublimação da energia sexual poupada e purificada. Fim da nota. Pergunta, existe alguma correlação de fenômenos insólitos entre o esposo e a esposa, durante o tempo de gravidez, conforme asseguram a tradição e as lendas de acontecimentos semelhantes entre os silvícolas? A matiz, após o espírito reduzir no mundo espiritual o seu perispírito até atingir a forma fetal e depois ajustar-se a um ventre materno para o preenchimento físico, ele também socorre-se das energias do campo magnético perispiritual do progenitor carnal, a fim de facilitar o processo reencarnatório. Os clarividentes podem explicar que durante os nove meses de gestação, tanto o espírito encarnante como os seus progenitores carnais, mostram-se perfeitamente entrelaçados entre os seus perispíritos. Através dessa simbiose fluídica, ou espécie de casulo protetor, são absorvidas rapidamente todas as emanações viciosas, prejudiciais e tóxicas do ambiente, assim como se atenuam os impactos de cargas mal intencionadas, que possam ferir o espírito indefeso no seu processo encarnatório. O próprio espermatozoide doado pelo homem ainda continua por certo tempo ligado a ele pelos laços ocultos do éter físico, e à medida que o encarnante vai desatando na matriz materna a sua configuração peculiar, ele também absorve as energias paternas, malgrado o sustento físico da mãe. Daí, a lenda da quarentena dos silvícolas, que guardavam leito enquanto a esposa gestava, porque tratando-se de encarnação excessivamente dispendiosa de energismo vital, como era o índio, ocorria um verdadeiro vampirismo filial, chegando a produzir forte prostração, sintomas de anemia e baixa função esplênica. Pergunta, que dizeis do casamento, conforme a legislação do nosso país? Ramatiz, como as leis de um povo evoluem conforme a modificação dos costumes, o desenvolvimento cultural e a melhor compreensão psicológica da vida, é evidente que o casamento, no Brasil, ainda, rege-se por uma lei que melhor espelha o temperamento, os hábitos, os preconceitos, a concepção social e moral dos brasileiros. Ademais, em face do acentuado domínio clerical no Brasil, o próprio casamento civil traz algo da pretensa infalibilidade do casamento religioso católico, cuja religião é fundamento da formação característica dos preceitos da família brasileira. Assim, subrepetitivamente, os preceitos do casamento religioso governam o metabolismo do casamento civil, criando contrastes flagrantes, que o tornam uma instituição algo infantil e um tanto superada pelos países de cultura mais avançada. Pergunta, apoiais o divórcio entre a humanidade terrena? A matiz, sem dúvida, a instituição do divórcio deve variar conforme a idiosincrasia de um povo para outro, inclusive, mesmo, quanto a temperamento latino, eslavo, asiático, germânico ou africano. O divórcio, na realidade, é uma breve corrigenda para atenuar ou amenizar situações, que podem descambar para tragédias ou resultados ainda mais graves. Quando o ódio, a competição ou o ciúme enfermeço domina no lar entre os cônjuges, não somente sofrem os descendentes dos pais adversos e irreconciliáveis, assim como o graço mau psíquico, que é alimentado pela violência fluídica dos bombardeios de espírito para espírito. Tal qual o gongo na luta esportiva, o divórcio soa na hora quase trágica do conflito conjugal e alivia a tensão, dando liberdade a cada um dos litigantes, para tentar outro casamento mais esperançoso e baseado na experiência anterior. É possível, que sob um clima de maior tranquilidade e novo afeto, os divorciados encontrem ensejos para desenvolver algumas virtudes que anteriormente estavam estagnadas por força do ódio ou da hostilidade mútua. Pergunta, por que mencionastes que o divórcio é uma breve corrigenda, capaz de atenuar situações tendentes a resultados trágicos, como se a Lures devesse prosseguir a mesma situação? Ramatiz, insistimos em dizer que ninguém suborna ou mistifica a lei do karma, processo criado por Deus a fim de reconciliar inimigos e ajustar dívidas pretéritas. Os desentendimentos e os conflitos tão comuns entre os esposos no mundo terreno provam perfeitamente que eles ainda são espíritos adversos do passado e através da escola espiritual do mundo terreno buscam acertar-se sob o amor do Cristo. Submissos à lei do karma, ambos os espíritos adversos são atraídos pela fascinação da vestimenta carnal exterior, cuja paixão os atira um nos braços do outro, embora ainda ignorem a animosidade que os separa desde vidas anteriores. No entanto, a convivência cotidiana faz emergir os defeitos recíprocos e os ressentimentos pregressos, e, pouco a pouco, identificam-se como velhos adversários, surgindo os antagonismos tão peculiares na maioria das famílias terrenas. De trás dos trajes de carne ossos, que os atraiu e ligou-os pela força da carne moça, excitante, então se presentem como almas adversas. E quando a impossibilidade da vivência em comum atinge um ponto crítico, cujas hostilidades são incontroláveis, então só resta uma solução desesperada, a separação, o desquite ou o divórcio. Em consequência, o divórcio é um recurso sensato e lógico entre os povos socialmente evoluídos, porque oficializa o direito de as criaturas, frustradas na sua primeira experiência conjugal, construírem um novo lar e tentarem novamente o culto do amor e da paz sob nova condição doméstica. No entanto, frisamos que o divórcio é uma breve corrigenda, porque embora se desatem as algemas do casamento na Terra, os espíritos culposos ou adversos continuam ligados karmicamente no céu. Malgrado serem divorciados sob as leis do mundo material, eles regressarão à Terra para novos casamentos e convivência nos lares humanos, até que o amor e a paz substituam o ódio e a guerra. As algemas karmicas não podem ser rompidas por violência, através de recursos drásticos como o divórcio carnal, mas desatadas pela gentileza recíproca dos espíritos litigantes. Assim, o divórcio é apenas uma breve corrigenda, porque as almas em conflito, antes de apagarem todo o ódio e hostilidades recíprocas, retornarão em existências futuras algemadas a tantos casamentos quantos forem necessários para alugrarem a anistia espiritual. O divórcio contemporiza a belicosidade conjugal, jamais soluciona os problemas espirituais, cuja legislação obedece a outras normas ditadas pelo amor incondicional. Pergunta, Podereis opinar quanto à conveniência do divórcio no Brasil? Ramatiz, Os mentores espirituais do Brasil vêm trabalhando, há certo tempo, por intermédio de entidades encarnadas, a fim de que, em breve, o divórcio seja uma realidade no vosso país, ajudando a reduzir a cota de crimes passionais e tragédias conjugais, amenizando as explosões de ódio, ciúmes, cobices ponsalícios mistificados e mercenários. Ademais, já é tempo de a legislação brasileira amparar as maiores vítimas das separações e desquites conjugais, como são os filhos, criaturas inocentes do seu desajuste e marginalismo às leis do mundo. Felizmente, o clero católico, o maior empecilho à legislação inteligente do divórcio, no Brasil, se enfraquece cada vez mais no desespero de solucionar os seus graves problemas internos, como padres casamenteiros, subversivos, terroristas, ambiciosos e reformistas. Ademais, o advento da Umbanda, previsto no espaço desde o século XVIII, muito concorrerá para a proclamação do divórcio no Brasil, cada vez mais aceitável em todas as classes sociais. É sintomático e psicológico que a válvula do divórcio, como uma possibilidade de libertação conjugal sem ofensa física, é suficiente para amenizar muitos conflitos domésticos e sustar a violência. É senso como um corriqueiro que o divórcio apenas oficializa uma separação de corpos que já existe promovida pelos próprios espíritos dos cônjuges litigiosos. Naturalmente, a legislação do divórcio, no Brasil, não pode copiar os mesmos ditames da instituição divorcista de outros países americanos, eslavos ou asiáticos, mas deve amparar-se sensatamente aos costumes e temperamento peculiares do povo brasileiro. Pergunta, por que é tão precário e desajustado o casamento terreno? Ramatiz, Na Terra, o casamento é precedido de uma fase de namoro ou noivado, onde predomina acentuado sentimentalismo e falsa poesia, que quase sempre se desmente após consumada a união conjugal. Antes do casamento, o homem e a mulher trocam juras ardentes na esfera das paixões efêmeras ou da poesia em sincero até sendo um namoro ou noivado algo romântico, mas depois instituem um purgatório na forma do lar doméstico, quando o prosaísmo da vida em comum rasga todos os véus da contemporização anterior. O noivado terrestre ainda é a confusão entre o desejo e o interesse, ou quando muito, um arrobo de paixão transitória. O casamento, na Terra, para a maioria dos seres humanos, não passa de um mútuo negócio, onde as paixões significam a mercadoria em trânsito. Antes de amparo espiritual, espécie de oásis que mitiga a sede de afetos no deserto da vida humana, o homem ainda considera o casamento e a constituição do lar terreno apenas como ensejo de equilíbrio fisiológico, e a mulher supõe uma solução econômica e provisão de bens pessoais. Poucas criaturas concebem o lar como oficina doméstica de atividade espiritual, espécie de zona de trabalho de espíritos em aprendizado, unidos pelo amor, ou como desafetos imantados pelo ódio. Os filhos representam a contribuição para o prolongamento do ensino, do entendimento e do amor desenvolvido entre os pais, contribuindo todos nesse exercício espiritual para a eleição da família universal. Pergunta, que deve fazer o cônjuge que dispende todos os seus esforços para a harmonia no lar, mas isso é frustrado pela atitude reacionária do companheiro, que aniquila qualquer ensejo de conciliação espiritual. Ramatiz, que fazem dois desafetos dominados pelos mesmos sentimentos de ódio e violência, quando se encontram. Sem dúvida, eles se maltratam fisicamente, até que um deles seja o vencedor e sinta-se satisfeito na sua inferioridade animal. Mas, no conflito da animalidade, não há vencido nem vencedor, pois ambos os contendores assemelham-se pela mesma condição agressiva. Ainda são cidadãos do mundo das cavernas, manejadores do tacape, transvestidos modernamente em pistolas eletrônicas, esmorradores sublimados no box. Distinguem-se dos primatas apenas pela configuração exterior do terno de casimira, barba raspada, cabelos curtos e por articular em uma linguagem ampla e expressiva. No entanto, desde que um dos cônjuges seja tolerante, bondoso, compreensivo, humilde e sem pretender impor a sua personalidade transitória, é óbvio que o conflito no lar se extinga a míngua de combustível inferior, assim como a fogueira se apaga por falta de lenha. Somente é possível conseguir-se a paz tão desejada no lar, quando o cônjuge mais espiritualizado cede em favor do companheiro inconformado. Quem já acumulou valores definitivos, no reino do Cristo, pouco importa em discutir e competir na posse dos tesouros perecíveis do mundo de César, ou em pôr a força das paixões animais. Nas lutas e tricas humanas, em que o instinto animal domina, o vencedor apenas dá alimento às feras de suas próprias paixões. Nenhum conquistador de povos do mundo jamais poderá ombrear-se com Francisco de Assis, Buda, Gandhi ou Jesus, os quais, sem lutar com as armas fratricidas, venceram em si mesmos o instinto. E ensinaram aos homens as mais avançadas estratégias para a alma lograr a vitória de si mesma. Guerreiros da paz, eles reconquistaram, passo a passo, o território espiritual em que dominava o reino animal. Então, marido e mulher, em geral, velhos desafetos reunidos na arena do lar terreno pela natureza dos sentimentos e interesses mútuos, mas intimamente separados pelos conflitos espirituais do passado, buscam a solução benfeitora principiando a desatar as algemas de sua prisão recíproca. Malgrado as lutas e desentendimentos cotidianos, algumas vezes conflitos mais graves e quase separação, na velhice, ambos os cônjuges compreendem a lição triste das cicatrizes produzidas pela ausência do amor verdadeiro e altruístico, que é o amor espiritual. Mas é evidente que sempre cabe ao companheiro de melhor noção espiritual a iniciativa de renúncia, tolerância e passividade, a fim de manter a harmonia e a paz desejadas no lar, superando o cônjuge mais obstinado, grosseiro e agressivo. O espírito primário, em qualquer circunstância, jamais se conforma de ser derrotado na competição humana, pois luta e esperneia acusando e defendendo-se até calúnia, para convencer de que sempre tem razão. Quando situado sob hierarquia superior, ele é servil e até bajulador, mas se alcança o poder ao mais despótico e cruel. Suas almas evangélicas vibram sob a benção dos deuses em renunciar e servir, felizes até na humilhação, quando disso resulta algum bem ao próximo. Os espíritos medíocres guardam ressentimentos dos atos mais inofensivos e sentem-se feridos profundamente no seu amor próprio. dominados pelo utilitarismo da vida material, ceder, para eles, é prejuízo, por cujo motivo mobilizam todos os recursos agressivos e defensivos da personalidade humana, a fim de vencer e lucrar. Pergunta, é de lei espiritual que somente o homem deve mandar no lar? A matiz, é de senso comum que o comando hierárquico do lar deveria sempre pertencer ao homem, desde que ele seja íntegro, laborioso, fiel à esposa, protetor dos filhos e respeitado. O esposo pode comandar o lar e ser um tipo franciscano, que renuncia facilmente aos louros da vitória nas lutas conjugais, produtos da inconformação da mulher primária. Mas, é evidente, entre perdoar, amar, compreender, tolerar e ao mesmo tempo comandar, a grande distância. O chefe de família deve ser respeitado e cultuado, quando for criatura regrada, laborioso e fiel à companheira, pai justo e amigo imparcial dos filhos, sabendo preservar no mundo profano o seu nome honrado. Mas o homem alcoólatra, irresponsável e vezeiro nos encontros clandestinos, o cujo automóvel é um traço de união entre o lar e o prostíbulo, então enfraquece a sua autoridade hierárquica sobre a família, assim como não faz jus ao comando do exército general que se degrada pela embriaguez. O chefe de família bom, correto e moralmente sádio não precisa transferir o setor de comando doméstico para esposa colérica, insatisfeita e masculinizada. O homem que luta fora do lar, enfrentando o mundo profano, também pode gerenciar dignamente o lar e ser obedecido pela família. Mas afora disso, deve corvar-se, conformado, ao comando da companheira laboriosa, ativa e honesta, que ofereça melhores credenciais espirituais para desempenhar tal encargo. Pergunta, como deve ser a mulher, em face dos mesmos direitos que lhe cabem na atividade humana? A matiz, sem dúvida, a mulher deve ser nobre e atenciosa companheira do homem, o complemento amoroso de sua vivência espiritual na terra. Infelizmente, nem todos os homens fazem jus ao tipo feminino dócil, terno e compreensivo, porque em vidas anteriores abusaram despoticamente, semeando injustiças, viciações e caprichos inferiores sobre as companheiras humilhadas. A lei kármica educativa e corretiva, então os liga em novas existências, e a mulheres rispidas, agressivas, insatisfeitas e de linguajar grosseiro, justificando-se o conceito de que a colheita é conforme a semeadura. No entanto, a mulher de comportamento superior, meiga, amorosa, compreensiva, malgrado esteja ligada a um companheiro injusto, rude e atrabiliário, ela se desvencilha mais cedo desse tipo espiritual indesejável, ao qual uniu-se no passado por imprudência, interesse ou paixão incontrolável. Mas é dever da mulher não perder a graça e o encanto tão próprios de sua natureza delicada, vivendo sempre em função de exemplificar no mundo pelo espírito de paz e ternura. Embora caiba-lhe o direito de participar de todas as atividades humanas, seja na ciência, arte, filosofia, religiosidade, magistratura ou política, jamais deve sacrificar o seu feminismo delicado e inspirativo, imitando a grosseria e a agressividade do homem. A masculinização virtual da mulher diminui a beleza, a poesia e a graça, extinguindo-lhe os atrativos e estimulantes da própria vida do homem. A docilidade, a paciência e a ternura feminina podem dirimir mais facilmente os conflitos conjugais gerados por ciúme, amor próprio, cólera ou irascibilidade, adoçando o temperamento agressivo do homem e induzindo-o ao respeito, e até a veneração pela companheira. Pergunta, mas, em certos casos, apesar das mais santificadas intenções contemporizadoras de um dos cônjuges, no lar, não existe qualquer compreensão ou atitude pacificadora do outro companheiro. Que dizeis? A matiz, Jesus é bem explícito, quando assim recomendou a Pedro, que se queixava da insinceridade do povo, que importa que não me sigam, Pedro. Seguis-me tu? Quando o Espírito decide-se pelo reino do Cristo, ele tem que renunciar aos seus caprichos personalistas, desligando-se dos bens do mundo de César e superando as goríolas do mundo transitório da carne. A acese espiritual é uma questão toda particular e de interesse pessoal. O candidato deve tentar a sua realização superior independentemente do procedimento alheio para consigo. E o lar terreno é a primeira etapa dessa operação espiritual de renúncia da matéria, pois ali o esposo e esposa devem promover os exercícios crísticos de sua libertação espiritual, para mais tarde lograrem o mesmo êxito no seio da humanidade. Mas enquanto os esposos competirem no culto exagerado ao ego inferior da exaltação animal, dificilmente conseguirão desatar os laços escravizantes dos ciclos cárnicos no mundo físico. Não há outro caminho nem outra técnica porque só quem morre para o mundo é que renasce para o céu. A família humana, com as contradições, ciumeiras e os desentendimentos de autoridade, é tão somente a miniatura da própria humanidade, cujos problemas semelhantes amplificam-se além das fronteiras de cada povo. O lar humano é o caldo de cultura, o laboratório de ensaios onde os espíritos vinculados por interesses recíprocos, e abrigados do mundo profano pelos mesmos laços consanguíneos, podem fazer os seus experimentos em grupos reduzidos, aprimorando-se no treino para a mais breve libertação espiritual. Em consequência, pouco importa se determinado cônjuge desfaz ou subestima as mais santificadas intenções do companheiro interessado em sublimar-se, pois na hora da morte física, cada um segue para o plano correspondente à sua graduação espiritual. Se temos consciência de que é o mais vantajoso sermos bons, pacíficos, tolerantes e amorosos, também somos indiferentes à opinião, critica ou reação alheia. É mais venturoso quem consegue a inspiração e a companhia do Cristo nas suas decisões espirituais, do que impormos as nossas prerrogativas e pontos de vista aos companheiros do vivência humana. Pergunta. Não seria despotismo o fato de o homem impor a sua autoridade atrabiliária sobre a mulher, como um direito próprio somente do sexo masculino? A matiz, malgrado considerarmos que ambos os cônjuges devem harmonizar-se num entendimento espiritual recíproco, porquanto, em geral, se unem por forças de deslizes e de vidas recíprocas do passado, a legislação social, política ou administrativa do vosso mundo ainda consagram a autoridade masculina com o direito de mando no lar. Mas o fato de que o espírito pode renascer mulher ou homem, nesta ou noutra existência, então desaparece qualquer injustiça ou despotismo no comando do lar, pois quem é comandado ou explorado hoje, já o fez no passado, ou ainda poderá fazê-lo no futuro e desforrar-se dos atuais maus-tratos. Só em planetas de graduação espiritual superior à Terra, é possível dividir-se a autoridade doméstica ou profana sob a mesma equanimidade de direitos entre o homem e a mulher. Ao homem terreno ainda cabe-lhe o direito de comando no lar ou na vida profana, enquanto a mulher é mais propriamente a figura amorosa e inspirativa acima dos conflitos de guerras, choques doutrinários políticos ou religiosos. O homem desenvolve e persiste na sua função autoritária, porque no mundo profano cabe-lhe a obrigação primordial de mobilizar a receita doméstica. Assim, enquanto a mulher é condicionada à passividade do lar, na função prosaica de lavar panelas, mudar fraldas dos filhos e preparar o alimento para os componentes da família, o homem supra a receita e os meios para que as atividades domésticas se processem com êxito. Evidentemente, existem no mundo apenas dois seres racionais, o homem e a mulher. O primeiro ainda é um ente mais agressivo, autoritário e impaciente, em face do seu condicionamento na atividade competidora profana, onde vive múltiplos estados de espírito no entrechoque ambicioso e especulativo com os demais homens. A mulher, no entanto, pela vivência entre as fronteiras do lar, deve ser terna, tolerante e contemporizadora, a fim de manter o equilíbrio entre a razão viril masculina e o sentimento feminino apaziguador. O homem é o principal responsável pela arrecadação dos meios para a manutenção da família, enquanto a mulher é a responsável pela harmonia doméstica. Foi assim que Deus esquematizou a vida humana e as suas sequências educativas, por cujo motivo agir diferente é contrariar o próprio esquema divino. Embora a mulher seja espírito da mesma origem divina do homem, ela deve agir sempre no sentido de apaziguamento e ternura, o único modo de contrastar a sua figura tradicionalmente meiga e atraente, com a configuração hostil e rude do homem. A mulher sempre foi evocada pela poesia do mundo como um ser encantador, amoroso e fonte de ternura, que, além da missão nobre de mãe ou médium da vida, ainda deve ser o consolo do homem atordido nas lutas do mundo profano. Ademais, a mulher de boa índole, meiga e humilde, ainda é excelente antena viva, que pode recepcionar as melhores intuições espirituais para uma vivência tranquila e certa da família. Evidentemente, não endossamos a desventura da mulher chinesa, japonesa ou africana, que até pouco tempo não passava de alimar e de carga dos maridos embrutecidos, assim como desaprovamos os esposos brutais, viciados e irresponsáveis, cujo sadismo no lar os nivela a animalidade. Mas desaconselhamos a masculinização da mulher em luta feroz pela competição com a autoridade do homem. É sempre ridículo a mulher que, em vez de agir exaltando as suas credenciais femininas e encantadoras, prefere agir discutindo, gritando e impondo as suas opiniões obstinadas. Pergunta, mas a mulher é um espírito da mesma linhagem do homem, que se diferencia tão somente pela senalética do sexo humano. Porventura, não deveria gozar incondicionalmente das mesmas prerrogativas masculinas? Ramatiz, repetimos que ao homem cabe lhe conceder à mulher os mesmos direitos de vivência e aprendizado espiritual no mundo físico, proporcionando a companheira todas as alegrias e os meios de ela elevar-se. Mas é preciso que a mulher também se aprimore espiritualmente, antes mesmo da cultura profana, a fim de desenvolver a intuição e saber dirimir sensatamente os problemas conjugais e a vivência com os filhos. A mulher que se retarda demasiadamente. Enquanto o esposo sob hierarquia no mundo, aumenta o hiato que já pode existir separando ambos por efeito de ideias e opiniões diferentes. É preciso não cuidar somente da sua configuração física, mas tentar aproximar-se do esposo pelo interesse nas coisas que ele cultiva, sensatas e proveitosas, assim como virilar o espírito para fortalecê-lo nos momentos críticos de desânimo e preocupações. Não basta cultuar a moda exagerada, só porque o esposo melhora a receita financeira, mas também superar gradativamente o perigo de continuar a ser a mulher do soldado, quando o marido já chegou a general. Nota do médium, nesse conceito de mulher de soldado quando o esposo já chegou a general, Ramatiz simboliza o que comumente ocorre na vida de muitos homens, os quais se casam pobres e sem credenciais elevadas, esposando mulher inculta e até inexpressiva no ambiente modesto onde vive. Mas, tratando-se de homens briosos, muitos deles estudam, aprimoram-se, sobem em hierarquia militar ou civil, nivelando-se as frequências sociais, cultas e superiores. No entanto, a esposa nada faz para melhorar o seu padrão comum. Ela troca as antigas vestes pobres por trajes modernos luxuosos, mas, no íntimo, continua a mesma criatura inculta, obstinado e fútil, ajustando-se, realmente, ao conceito pejorativo de ainda ser a mulher do soldado, embora o marido seja general. Fim da nota. Mas também não precisa abdicar de sua ternura, tolerância e paciência, com as características sublimes da sua função de ser mãe e devotar-se exclusivamente à cultura do intelecto, para nivelar-se ao esposo diligente, pois a natureza intuitiva da mulher embeleza-se facilmente com pequenos toques de bom senso. Não resta dúvida de que a mulher é um espírito da mesma origem do esposo, diferenciada acidentalmente no mundo físico pela sua estrutura ginecológica apropriada e a sua missão maternal, mas, sob qualquer condição, ela completa o binômio humano, pois, enquanto oferta ao mundo o sentimento que o angeliza, o homem promove a sabedoria que liberta. Pergunta. Ouvimos entendidos opinarem que na época apocalíptica de fim de tempos, que já estamos vivendo na terra, e conforme predição de João Evangelista, os lares serão cada vez mais perturbados com graves problemas para a família. Que dizeis? Ramatiz. O que faz perigar a harmonia do lar terreno não é o fim de tempos apocalíptico, mas evidente incompreensão gerada pelo amor próprio, ciúme, orgulho e obstinação dos esposos distanciados do código moral do Evangelho do Cristo. Os casais que já identificam o lar e a família como ensejos educativos de retificação kármica do espírito, embora ainda sintam-se dominados pela animosidade dos conflitos pregressos, são como os alunos diligentes que mais aproveitam as lições escolares. Pouco a pouco transformam ódios em amor, dívidas em créditos, explorações de ontem em serviços fraternos, orgulho em humildade, insultos em atenções. Sendo o ambiente doméstico o lugar de reencontro de almas comprometidas no pretérito, mesmo quando a união conjugal é fruto exclusivo de transitória paixão carnal e de breve saturação na vivência em comum, ainda salva-se a existência doméstica quando ali predomina o amor fraterno. Além do esquema comum, em que o homem e a mulher terrena vivem a fase do namoro, noivado e depois se esposam, isso deve sublimar-se na maturidade do casal na condição abençoada de irmãos. A paixão carnal é como fogo de artifício, pois termina nas cinzas das decepções entre os cônjuges, assim que cai o véu da ilusão romântica e ambos podem apreciar livremente os seus defeitos recíprocos. O homem, comumente, sonha casar-se com uma princesa, a qual move-se entre ternura e poesia, a mulher, por sua vez, fortalecida pela literatura, novelas e filmes românticos, aguarda o seu gailão ao príncipe encantado, que há de fazê-la feliz para sempre. Infelizmente, a vulgaridade doméstica, na sua vivência crua e rotineira, sem o disfarce e o verniz que antes ocultava a realidade conjugal, termina por derribar dos seus pedestais encantados os esposos mutuamente mistificados, para mostrar uma comunhão defeituosa por força do grau espiritual e próprio dos espíritos terrícolas. Em consequência, serão mais felizes no casamento os jovens que buscam corajosamente a realidade espiritual, antevendo sob o invólucro carnal do companheiro outra alma ansiosa de ventura. Em consequência, se o fim de tempos, em sua feição de catalisador espiritual, tende a supercitar as criaturas, avivando-lhes os conflitos e as dissensões espirituais do passado, em sentido oposto, o evangelho de Jesus é a bússola que orienta infalivelmente os náufragos da vida humana em direção ao norte angélico. Capítulo 3 Problema da limitação de filhos Pergunta Porventura, a procriação indiscriminada de filhos não chegaria a saturar o orbiterráqueo, tornando impossível a alimentação da humanidade? A matiz, seria absurdo supor-se que, após Deus ter criado o mais difícil e complexo, como é o universo, depois se desmandasse com o problema mais simples de alimentar a humanidade. Ademais, o Criador ficaria bastante inferiorizado, caso ainda caiba ao homem solucionar os equívocos divinos. Sem dúvida, a perspectiva de fome mundial por excesso de habitantes, e que tanto preocupa os cientistas e neutrólogos do mundo, demonstra que eles mesmos desconhecem as providências da administração sideral da Terra, em tal emergência. Não é muito difícil verificar-se que o crescimento demográfico da população de um planeta ocorre em concomitância com a melhoria do padrão alimentício, em que a qualidade então passa a superar a quantidade. O primata das cavernas devorava uma vitela para o seu sustento diário e forrar um estômago volumoso e insaciável. No entanto, para o cidadão do século XX, mesmo glutônico, bastam alguns poucos quilos de carne para satisfazê-lo. É lei da evolução sideral que o homem ingira mais energia e menos massa à medida que o espírito supera o instinto animal de sustentação do organismo humano. Os siogas do Himalaya conseguem viver com uma xícara de arroz cozido, os monges do Tibete sustentam-se de chá quente e um punhado de cevada torrada, conhecido por Tissampa, enquanto certos derviches árabes sobrevivem semanas e semanas com algumas tão maras e azeitonas. Aliás, os alimentos modernos já oferecem ao homem terrícola essa pregoada qualidade sobre a quantidade de massa, apresentados na forma de concentrados de geleias, vitaminas, filhos, pastas, sucos e extratos de frutas, que são dosados sob controle científico, possuindo os coeficientes de vitaminas, calorias e proteínas necessárias à boa saúde do homem. Assim, as porções mais diminutas de elementos nutritivos concentrados, que o homem inger atualmente, não lhe sobrecarregam em demasio sistema digestivo e reduzem o metabolismo peristáltico intestinal de assimilação, seleção e excreção. Sob a lei de que a função faz o órgão, o extenso intestino vai se atrofiando por falta de movimentação, onde predomina maior absorção de energias da alimentação e menor exigência na quantidade de alimento. O exaustivo gasto energético do corpo humano reduz-se na alimentação menos volumosa, quando a menor exigência de sucos gástricos, bilhos, fermentos pancreáticos, linfa e sangue proporcionam uma reserva de energias que pode ser aproveitada noutros setores mais delicados, como o metabolismo mental. Ademais, em face da vulgarização da ciência yoga da respiração, a qual prepara o cidadão terrícola para melhorar no terceiro milênio o padrão respiratório sob um efeito mais saudável e desintoxiante, devem desaparecer a maioria das molestias pulmonares, como pleurite, pneumonia, asma, gripe, coriza, enfisemas, bronquites e tuberculose pulmonar. A constituição psicofísica do homem do terceiro milênio deve subordinar-se a uma vida sadia pela capacidade total respiratória e alimentação vegetariana dosada cientificamente para suprir todos os gastos orgânicos. A diminuição do trato intestinal, devido à redução nutritiva volumosa, deixará o homem mais estético e sem a deformação ventral própria da alimentação maciça. À medida que o homem evolui em espírito, ele também prefere nutrição menos animalizada, pois, enquanto Atila, Gengis Calnero exigiam a prodigalidade de vísceras sangrentas para se alimentarem, Francisco de Assis vivia de pedaços de pão e um pouco de leite, Buda satisfazia-se com uma xícara de arroz e Jesus com bolinhos de mel e suco de cereja. Pergunta, mas o aumento progressivo e descontrolado da população da Terra, além de agravar a escassez de alimentos, dificulta a necessidade imprescindível de vestuário, habitação, saúde, educação, assistência médica, hospitais, escolas, asilos, creches e albergues. Ramatiz, o universo não teve princípio nem terá fim. No entanto, Deus jamais fracassou no sustento e na vivência de todas as humanidades planetárias. Qualquer estatística apurada sobre os resultados daninhos dos morticínios provocados pelas guerras comprova que a produção e provisão de alimentos no mundo só se reduz nesses períodos sangrentos. Em consequência, a fome tão temida no vosso mundo ainda é produto da irresponsabilidade humana e da imbecilidade dos seus governos ambiciosos, porquanto, fora da sistemática destruição fratricida, o órbito erráquio pode triplicar a sua população sem lhe faltar alimentos. Suas reservas nutritivas existentes no seio dos oceanos, desde os peixes até as algas, são suficientes para alimentar a humanidade por muitos milênios. Cada vez mais se verifica, na vida humana, que a qualidade supre a quantidade, pois até na atividade mental os computadores modernos já oferecem resultados quantitativos, que proporcionam o descanso mental e um aproveitamento mais qualitativo do homem em outros setores. Antigamente, a veste humana era confeccionada, peça por peça, num artesanato lento e custoso, hoje, é produzida em massa pelas indústrias químicas e plásticas, cada vez mais simples, comoda e funcional, adaptada inteligentemente às contingências da vida moderna. São vestimentas fáceis de limpeza e levíssimas no seu uso, trajes que, brevemente, serão atirados fora, assim como já se faz hoje com os lenços de papel. Deste modo, a qualidade do Espírito Eterno se evidencia progressivamente em todas as coisas do mundo, porquanto reduz a massa ou quantidade para um uso qualitativo tão rápido e efêmero como é a própria existência humana. Pergunta, baseando-nos na própria capacidade de o Espírito superar as deficiências quantitativas do seu mundo físico, não seria justificável a limitação de filhos, a fim de evitar-se a saturação demográfica e a consequente fome por excesso de população? A Matiz, a Lures, explicamos que a Terra é uma escola de educação espiritual primária, enquanto Marte significa o ginásio, Júpiter um curso de aperfeiçoamento artístico e Saturno uma instituição acadêmica superior. Assim, enquanto na Terra a principal motivação de vida é o trabalho, em Marte a tecnologia, em Júpiter, a arte, e em Saturno a filosofia. No entanto, em qualquer condição de vida física, o Espírito encarnado sempre usufrui a oportunidade de desenvolver a sua consciência e promover-se espiritualmente à cidadania angélica. Em consequência, a limitação propositada de filhos reduz o ensejo da matrícula de novos alunos, que aguardam no espaço o ensejo benfeitor dessa alfabetização espiritual. Evidentemente, o homem que foi beneficiado pelo ensejo encarnatório de frequentar a escola primária terrena, para alcançar a sua mais breve aventura espiritual, é um egoísta, quando, depois, se nega em receber no seu lar outro espírito ansioso de sua redenção. Cada espírito sofredor, que impedido de se reencarnar, torna-se desventurada criatura vagar sem rumo no espaço, pois, além de desajustado vibratoriamente no além, ainda vive mortificado incessantemente pelo remorso de seus equívocos e culpas pregressos. O renascimento, tanto proporciona novos ensejos de recuperação espiritual, como ameniza o sofrimento mental do espírito, que se beneficia pelo esquecimento da vida anterior através do novo biombo de carne. As criaturas que se recusam de procriar organismos físicos para outros companheiros desencarnados também se candidatam às mesmas condições desagradáveis e aflitivas, no futuro, cabendo-lhes enfrentar a longa fila dos candidatos frustrados nos renascimentos. Assim como o piloto neófito primeiramente, treina no solo e somente depois de esclarecido empreende o voo seguro no espaço, o espírito primário também não pode viver no céu antes de aprender a viver na Terra. Pergunta, no entanto, cientistas, eugenistas, psicólogos, nutriologistas, sacerdotes, pastores e até espiritualistas bem esclarecidos justificam a limitação de filhos, alegando que o aumento indiscriminado da humanidade criará as mais dolorosas tragédias provenientes da falta de alimento. Ramatiz, a argumentação é bastante ingênua e até capciosa, por parte desses estudiosos, pois a Terra tem capacidade para suportar o triplo da atual humanidade sem problemas nutritivos, os quais não são de culpa divina, mas da irresponsabilidade humana. Deus é o pano de fundo da consciência de todos os homens, proporcionando-lhes o ensejo e os recursos de desenvolverem a sua consciência espiritual. O crescimento angélico não é processado através de cordéis movidos, pelos serárquicos do mundo oculto, mas produto da vivência do homem no trato com as experiências do mundo, nos equívocos e acertos que nutrem as iniciativas pessoais. Em consequência, o problema de alimentação do mundo não procede do perigo de superprodução, mas de o homem aplicar sabiamente o comando de sua consciência na eliminação dos fatores que reduzem ou destroem a produção nutritiva do mundo. Se o homem esgota totalmente as suas reservas econômicas, porque aplica estupidamente a receita financeira em guerras fratricidas, perseguições, morticínios religiosos, movimentos políticos onerosos, choques doutrinários antifraternos, ou então exaure o tesouro público em iniciativas bombásticas e tolas, mantendo clãs aristocráticos, principados circenses, reinados convencionais ou concursos e festividades improdutivos, é evidente que o criador não se responsabiliza por tanta imbecilidade humana. Qualquer criatura em dia com um noticiário de imprensa sabe que o suficiente para alimentar milhões e milhões de criaturas é consumido perver-se estupidamente na confecção de aparelhamento belicoso, artefatos atômicos, na manutenção de esquadras e aviação militar, cujos povos são dominados pela ambição, ciúme e orgulho. Os homens, além de tolos e imprudentes, criam condições extremamente aviltantes e onerosas para com a sua própria vivência humana, e depois, desonestamente, apregou os resultados funestos de sua parvoice e egoísmo, como fruto dos equívocos da administração divina. Sob a metralha sinistra e as ofensivas bárbaras, os terrícolas depredam cidades, incendiam florestas, destroem pontes, estradas e caminhos de comunicação, arrasam palmares, jardins, silos, estufas e reservas nutritivas da humanidade. Em seguida, os cientistas alinham estatísticas e advertem quanto ao perigo da fome e urgente necessidade de se limitar à procriação de filhos. Realmente, é preciso limitar o nascimento num mundo onde seus próprios mentores, governos e até líderes religiosos colocam as suas ambições territoriais, políticas, doutrinárias, racistas e religiosas acima do pão, da veste, da saúde, da educação e da proteção do homem. A mesma ciência que aconselha a humanidade terrícola a reduzir a procriação de filhos ainda não conseguiu solucionar o problema cruciante e insensato das guerras fratricidas e destruidoras, que destroem todas as reservas nutritivas. Apesar de ser dotado de razão, o terrícola nasce tão desamparado e vítima de imprevisões dolorosas. Enfermos, esqualidos, mal agasalhados e subnutridos, a maior percentagem dos homens arrasta-se, não vive, sendo impotente para assegurar as suas condições de vida no dia seguinte. Em consequência, o problema da fome jamais será reduzido ou solucionado mediante a limitação de filhos, pois não é a saturação demográfica a sua verdadeira causa, mas a tolice, estupidez e falta de amor do cidadão do século XX. Se a limitação de filhos proporcionasse a solução das dificuldades do mundo, obviamente os países pequenos seriam verdadeiros paraísos. Quando a humanidade terrena limitar a sua ambição, maldade e egoísmo, tranquilize-se, pois desaparecerão os problemas de procriação indiscriminada de filhos. Pergunta, e no caso de famílias pobríssimas que, pelo fato de procriarem filhos sem cessar, oneram-se com extremas dificuldades e desventuras, não seria mais razoável a limitação procriativa, capaz de proporcionar melhor padrão de vida e aprimoramento dos seus descendentes? Ramatiz, Em primeiro lugar, sabeis que os abalizados gênios, cientistas e instrutores da humanidade, em sua maioria, nasceram e se criaram na pobreza como Pasteur, Balzac, Dante, Milton, Edgar Allan Poe, Zamenhof, Cervantes, Schumann, Mozart, Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Gandhi e o sublime Jesus. O próprio príncipe Sakyamuni só foi Buda depois de aderir à pobreza. Secundariamente, tem desprova de que a cultura, o desenvolvimento da arte, técnica e ciência do mundo, ainda não resolveram os problemas dolorosos que existem, séculos após séculos. No tempo de Aníbal, Gengis Khan, Atila e César, os guerreiros moviam-se aos farrapos ou revestidos de amaduras, porém desfigurados e exauridos pelos campos do orbe, após guerrilhas e batalhas ferozes. Hoje, apesar dos apetrechos modernos, produto da genialidade científica e técnica do mundo, embora bem protegidos e alimentados, os atuais guerreiros ainda arrasam campos, lavouras, pomares e cidades, no massacre e fratricida imbecil. A ciência contribui para a descoberta de armas fratricidas cada vez mais eficientes, a técnica aperfeiçoa a rapidez da produção de engenhos assassinos, enquanto a religião isenta de culpa os matadores de outros irmãos consagrando-os sob o vá-com-deus. Não se justifica a limitação de filhos, pela dificuldade de alimentação, educação e saúde, quando a própria ciência e a cultura do mundo esmeram-se em selecionar os melhores cidadãos para o sustento e glório das guerras homicidas. Que importa ser culto, educado e gozar de ótimo padrão de vida, se tal requinte é destinado ao massacre e das próprias criações destruidoras? Pergunta, mas não seria um fatalismo por parte da divindade quanto a essa tendência de os pobres onerarem-se com tantos filhos, porque os mais deserdados são os mais agravados na existência física. Ramatiz, os próprios animais selvagens vivem existência coerente, sadia e bem alimentada porque não violentam as leis da procriação nem ultrapassam as diretrizes da vivência normal. Em consequência, esse fatalismo não é determinação divina, porém uma resultante óbvia da contrafação do homem às leis que disciplinam a sua sese espiritual. Também seria justificável redução de filhos das famílias pobríssimas, caso pudessem livrar-se do processo retificador da reencarnação e da lei do karma, em que o espírito do homem colhe, na atual existência, os frutos da boa ou má semeadura do passado. Obviamente, e de acordo com a lei espiritual que o determina o cada um segundo as suas obras, as famílias pobríssimas e de prole numerosa, na atualidade, provavelmente negaram-se de ter filhos em vidas passadas, ou então os degradaram pedosamente a vida madrasta do mundo. Desde que recusaram filhos, quando viviam em condições melhores, a lei depois exige-lhes a indenização kármica, sem indagar-lhes quais são as suas posses, mas apenas quanto à sua responsabilidade pretérita. Considerando-se que não há injustiças nem castigos determinados por Deus, mas são os próprios espíritos endividados que nascem no lar de famílias pobres, para então colherem os frutos do passado. É evidente que os pais e filhos de hoje, pobres ou ricos, são os comparsas e mantados reciprocamente por dívidas kármicas pregressas. Ninguém nasce pobre, órfão ou degradado na porta de uma igreja, caso não tenha contribuído pessoalmente para tal situação. O bom filho de ontem nasce hoje no lar venturoso, o mau filho ingressa na carne pela roda de enjeitados ou da lata de lixo, porque também subestimou o amor e o sacrifício dos pais terrenos. Assim, apesar dos mais ingentes esforços de amparar e educar os órfãos deserdados da sorte, as instituições caritativas do mundo não conseguem repô-los modificados no seio da vida profana, porque seus espíritos ainda são indigentes e delinquentes. Pergunta, mas é preferível gerar filhos criminosos ou marginais, o que é tão comum nas favelas, se os pais pobríssimos não podem educá-los ou resguardá-los como cidadãos pacíficos? Não seria mais razoável limitá-los? Rematiz, sob o rigor da indenização determinada e exigida pela lei do karma, a sociedade humana recebe, na atualidade, o retorno dos efeitos bons ou maus de sua própria atividade sadia ou enfermiça do passado. O mundo onera-se gravosamente com a carga de criminosos, produzidos a liures, mais pela falta de amor e de tolerância, do que mesmo por dificuldades de alimento, vestuário e educação. Isso verifica-se nos próprios descendentes das favelas, pois o mesmo indivíduo que poderia ser um marginal desesperado, criminoso e perseguido pela sociedade, pode se tornar um cidadão ativo e benquisto quando lhe surge a oportunidade favorável, como é o caso dos cantores de rádio, artistas de televisão ou craques de futebol. Em vez de possíveis fascínoras, sob a mira da polícia, eles se tornam ídolos do público. Muitos homens marginalizados na vida tentam atividades profícuas e ensejos louváveis, mas perturbam-se ante a implacável ofensiva alheia, que lhes impede o sucesso pela origem duvidosa. Nem todos são delinquentes ou produtos de uma perversidade inata, mas, quando se aviltam na esteira do crime, é porque fracassaram, pelos tropeços insolúveis, no caminho de sua sonhada aventura. A felicidade é um direito que Deus concede a todos os seus filhos, embora alguns não sejam favorecidos, de imediato, porque ainda são devedores pregressos. O homem, por pior que seja, é sempre um espírito lançado na corrente da vida humana para realizar a sua angelização. Os que se desbragam nessa procura angustiosa, quase sempre, o fazem por falta de discernimento espiritual, verdadeira imaturidade, que então requer ajuda e orientação dos mais aptos. Ante o seu primarismo espiritual, os mais desajustados forçam o caminho na tentativa de serem mais felizes, mas, na sua imprudência e precipitação, fazem isso por vias condenáveis. E o delinquente retorna, em espírito, ao seio da mesma sociedade que lhe ignorou as ansiedades e os desejos venturosos, porém com os estigmas que pesam no conceito social e moral do mundo. Pergunta, e que se deveria fazer com o criminoso e irrecuperável, hostil e impermeável a qualquer orientação e auxílio a seu favor? A matiz, depois da fera coada é a imprudência tentar-lhe a domesticação. Quando o delinquente já perdeu o senso psicológico de sua atuação no mundo, que a sua frustração completa o torna um inimigo da civilização, estigmatizado odiosamente na fachada dos jornais, e já tem a ver com o crime,